Passando aqui no início do vídeo, rapidinho só para avisar que hoje é o último dia que vocês têm para participar do sorteio que está rolando lá no Instagram. Nesse sorteio você pode ganhar uma M4A4 Imperador, uma AWP Ateris ou até uma UMP Monrise. São três skins para três vencedores diferentes, ou seja, a sua chance de ganhar é três vezes maior. Se você ainda não está participando do sorteio, pausa o vídeo, vai aí no comentário fixado e participe, cara. Eu irei revelar o vencedor em algumas horas. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link está na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal. Hoje é mais um vídeo sobre o mundo das skins. Eu já trouxe diversos vídeos aqui no canal falando com vocês sobre as skins Blue Gen. Que pra quem não sabe, uma skin Blue Gen é nada mais, nada menos que uma skin aquecimento de aço. Que tenha mais de 80% de azul. Porém, isso se aplica às facas. Uma K47 Blue Gen, por exemplo. Normalmente tem uma porcentagem de azul muito, muito menor. Até porque a K47 é maior do que uma faca. Então, é muito difícil você ter mais de 80% de azul numa K. Porém, o que eu quero dizer é que na K47, o que mais importa é aonde esse azul está concentrado. E aonde ele realmente deve estar concentrado para valorizar demais a skin. É ali na parte de cima. Mas quando você tem toda a parte de cima da K pintada pelo azul da skin aquecimento de aço. Essa skin é nomeada como a K47, aquecimento de aço, Blue Gen, Scar, Partners. E é basicamente o melhor pattern para uma skin a K47 aquecimento de aço. E se for uma Factory New Start Strike, por exemplo. Ultrapassa facilmente os 25 mil dólares. Pra quem não sabe quanto que dá 25 mil dólares em reais. Vamos arredondar aí pra 100 mil reais. Então, olha essa skin aí. A K97, aquecimento de aço, Factor New Start Strike, Blue Gen, Scar, Partners. Custa 100 mil reais. É muita grana. O que você aí faria com 100 mil reais? Mas, para uma faca ser considerada Blue Gen, ela tem que ter mais de 80% de azul no Play Side. Que é a parte que você vê no game, quando você está jogando, quando você saca ou está com a faca na mão. No Back Side pode ter até 100% de azul e não vai subir muito o preço. O que importa mesmo é no Play Side. Porém, pessoal, o que muitos de vocês não sabem é que existe um outro pattern para as skins aquecimento de aço. Muito raro, assim. Não é tão caro, nem tão raro quanto as Blue Gen. Porém, continuam sendo raros, caros e não é muito fácil de achar, não. Que é nada mais, nada menos que o Gold Gen. Vou mostrar para vocês quais são essas skins Golden Gen. Explicar, né, o motivo de elas existirem e mostrar para vocês a K47, Gold Gen, facas. Enfim, assista-me até o final. Rapidinho, só quero lembrar. Todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas, tem sorteio de uma linha da Glock One Rise. Então, deixa o like com 10 mil likes, tem sorteio da série da Glock para participar de sorteio. Mano, muito simples. É tudo o que você tem que fazer já está aí na sua frente. É só se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e comentar qual pattern para as skins aquecimento de aço você mais gosta. A Blue Gen, a Gold Gen ou, sei lá, uma Purple Gen? Não existe, é impossível. Já eu explico também. Mas, se existisse, quero saber se você também gostaria. Indo direto para assuntos do vídeo, pessoal. Isso que vocês estão vendo na tela é basicamente o pattern de uma skin aquecimento de aço, né. É o design que define a skin. Então, por exemplo, vamos pegar uma faca e colocar em cima desse, vamos chamá-lo de papel. Você pode colocar essa carambit em qualquer lugar do papel. Porém, é bem claro que ela vai ter uma ilustração diferente. Então, se você colocar, por exemplo, aqui na parte esquerda inferior, você pode ter uma Blue Gen, né. Se você colocar uma carambit aqui, o azul pode cobrir todo o play side ou todo o back side. E vocês perceberam que esse papel não tem só azul. Esse papel aqui tem quatro cores. Cinza, dourado, roxo e azul. O azul é o mais raro, é o mais caro, como eu já disse, né. Se você tiver uma skin aquecimento de aço. Numa faca, por exemplo, com mais de 30% de azul, ela é uma Blue Gen. Numa K, se esse azul tiver concentrado a parte de cima, também é uma Blue Gen. É muito caro, é muito raro, muito cobiçado. É impossível você ter uma skin com muito roxo, né. Com mais roxo do que qualquer outra cor. Até porque, não sei se vocês perceberam. Não tem muito roxo no pattern da skin. O roxo, ele tá ali só pra contornar a parte azul da ilustração, né. O roxo tá ali só pra dividir. O azul do cinza, o azul do dourado. Enfim, não é uma cor predominante, é impossível. É impossível você pegar esse papel e aplicar sobre uma skin e ter uma skin, sei lá, totalmente roxa. Isso está mais do que claro. Porém, não é impossível ter uma skin dourada. Não mesmo. E eu posso provar isso para vocês. Eu tenho imagens. Deibar, escoba da T-Bilton. Raros casos, mas acontece. Temos skins douradas no CSGO. Percebem que no pattern da aquecimento de aço tem ali a cor dourada. Você pode pegar essa cor dourada e aplicar sobre uma skin. Você não, né. Mas o drop, quando você drop uma skin, a questão de aço, esse drop pode vir com muito dourado. Então, já tivemos casos de karambit dourada, né. Totalmente dourada em seu playside, né. No backside, você tem ali um pouco de azul. Você tem ali um pouco de roxo. Mas no playside, que é o que realmente importa, ela vem totalmente dourada. Na verdade, tem bastante cinza também. Só que o dourado domina, é predominante, chama mais atenção. Inclusive, há muito tempo atrás, o Tarik. O cara que jogou na MBR, agora tá, né. NRG, né. Acho que esse é o nome da equipe. Há muito tempo atrás, quando ele jogava pela CLG. Ele tinha uma karambit dessa dourada. Tarik já teve, mano. Blue Jane, skin dourada. Ele já foi praticamente um colecionador de skins. E, mano. Olha como era dourada essa karambit dele, né. Dependendo do lugar que você estava lá no mapa. A dominação deixava a skin mais dourada ainda. É muito importante que vocês não se enganem. Pra ela ser realmente considerada uma skin dourada, tem que ter, mano. No seu playside, no caso da karambit, pelo menos. Só cinza e dourada. Não pode ter um risquinho de roxo. Não pode ter um risquinho de azul. Essa que você tem na tela, por exemplo. Não é uma dourada. Uma skin case hard, né. Normal. É possível também, pessoal. Temos a K47, aquecimento de aço dourada. Essa você vai ter que se acostumar ali, né. Porque ela vai ter, assim, um pouquinho de azul e um pouquinho de roxo. Porém, o que importa é a concentração de dourado na parte de cima. Principalmente na parte de cima, de trás, né. Essa parte aqui, ó. E, mano, a K47, aquecimento de aço dourada é linda demais. Vocês estão vendo aí na tela umas prints. É realmente dourada. Não tem como falar que isso aqui não é uma skin de ouro. E também temos a M9, cara. A M9 dourada também existe, né. Essa aqui que vocês estão vendo não tem nada de azul, nada de roxo. Então, ela é literalmente uma dourada. Porém, na minha opinião, a que mais se aproxima da cor do ouro é a 5'7, cara. A 5'7, por ser uma skin menorzinha, é possível você pegar um paterno com uma concentração muito alta daquele amarelo, né. Daquele dourado. E um pouco menor do cinza. Sem nada de roxo. Sem nada de azul. Mano, vira uma skin dourada. Parece muito... A 5'7 Cooper Galaxy, que é literalmente uma skin dourada, né. Então, essa aquecimento de aço lembra muito dessa skin que tem a M8 5'7. Vocês entenderam. Cachorro, quanto que vale uma skin aquecimento de aço dourada? Mano, eu realmente não faço ideia. Não faço ideia. Porque as skins aquecimento de aço que são valorizadas são realmente aquelas que tem bastante azul. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Mas não achei, assim, nenhuma skin dourada. É a venda, né. Amanhã é muito difícil a gente tabelar, né, esse valor. Mas, por exemplo, uma M9, baioneta, blue jane, né. Melhor pattern possível. Ela custa uma fio de teste de em torno de 20 mil reais. Uma M9 dessa, talvez dourada, sei lá. Se uma M9 aquecimento de aço, sem ser blue jane, fio de teste de custa em torno de 900 reais. Essa dourada, você consegue uns 2 mil? Ah, acho que por aí, mano. Eu não sei. É muito difícil falar de preço, cara. É bem complicado mesmo. Porque não é uma skin muito comercializada. Muitos nem sabem, na verdade, dessas skins Golden Jam. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí sobre o mundo das skins. Trouxe-se uma curiosidade que eu tenho certeza absoluta. De cada 10 pessoas que estão vendo esse vídeo, 7 não sabem. Com certeza. Ou mais. O canal do cachorro no 367 é isso. Sempre trazendo novidades. Sempre trazendo gameplays interessantes. Mano, aqui eu trago tudo relacionado a CSGO. Então, mano, eu peço que você aí se inscreva. Ative o sininho. Vamos logo chegar aos 400 mil inscritos. Depois, parte rapidão para os 500 mil. Que é um sonho meu. Enfim, rapaziada, eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Que são vídeos todos os dias às 19 horas. Então, todos os dias às 19 horas eu quero vocês aqui no canal. Beleza? E é isso aí, manos. Falou! E é isso aí, manos. E é isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.